Fatos históricos marcantes do dia 18 de novembro de 1837, criada a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com o nome de Força Policial. Em 1930, criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Em 1966, a criação da Embratur, Empresa Brasileira de Turismo. Nasceu neste dia, em 1891, Francisco Campos, jurista e político brasileiro. Faleceu neste dia, em 1259, Adam Marsh, erudito teólogo inglês. Em 1575, Johannes Auri Faber, teólogo e reformador alemão. Em 1814, aleijadinho escritor brasileiro. Saiba mais detalhes no blog Fatos Históricos, csf.blogspot.com.br. Uma produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.